Qual será o novo sabor? Desculpem! Nosso próximo candidato é um tanto incomodoso. Olá, você é? Gente de gengibrão. E pra que serve o gengibre? Ah, você come com comida japonesa, faz chá quando tá gripado ou gargarejo. Oi? Gargarejo. E você quer uma chance de seu novo sabor de Pepsi Twist? Aham. Quando quiser. Caraca, maluquece, cara. Oi, oi, oi. Mas o meu misterio é chiuso em mim. O nome meu ninguém saberá. All'alba vincerá, vincerá. Vamos lá? Uou, sim, sim, é claro que sim. Sim. Peraí. Isso acontece em toda temporada. O esquisitão que canta bem já é clichê, né? E eu adoro. Bem-vindo a Pepsi Twist. Obrigado. Quer dizer, obrigado. É, o gengibrão virou refri. Pepsi Twist sabor gengibre? Só que sim.